Não vejo problema nesse negócio do 1º de julho, não vou mudar a cláusula do vale-refeição, porque para nós, e eu vou continuar dizendo para as empresas que para nós está incluso aqui na cláusula o pagamento nas férias, no mínimo nas férias, mas vou mais longe do que isso. Quando eu analiso o valor, eu fiz uma pesquisa dos valores da alimentação, falei outro dia, você brincou comigo, isso aí deve ser alguma coisa. Primeiro, o valor que a gente vai dar com 3,5% que você está ofertando, mesmo que você desse 10% no vale-refeição, que ele está pedindo um vale-refeição um pouco mais significativo, nós não estamos pagando um combo do McDonald's, do Pig Mac, que é o básico do McDonald's, que custa 32 reais. Então, a nossa vale-refeição não paga um combo que é a alimentação. Aí, Prato Feito, na capital, 36, em Barueri, 39, em Campinas, 32, Prato Feito, em Jundiaí, 42, em Sorocaba, 37. O Procon, não é a pesquisa de empresa de refeição, Prato do Dia, em média, 30 reais. Executivo de Filé de Frango, 37. E lá, BBT, Prato Feito, 32, na capital, 38, em Barueri, 32, em Campinas, 43, em Jundiaí, 37,10, em Sorocaba. Para você ter uma ideia do que a gente veio pedir para vocês corrigirem o vale-refeição. Mané, senhor, desculpe, posso interromper? Sempre. O vale-refeição, você sabe que nunca foi criado para alimentar ovo trabalhador. Foi simplesmente para não pagar imposto. Então, é isso que foi inventado exatamente só para isso, para diminuir a carga tributária sobre a folha de pagamento naquela época. E foi criado o vale-refeição que isenta as pessoas de pagarem imposto sobre isso. Então, usar o vale-refeição como comparação de alimentação do funcionário, não tem nenhum maior sentido. Isso é uma complementação e é uma forma de pagar menos impostos através do sistema de vale-refeição. Se nós desonerarmos a folha, como eu componho, você sabe perfeitamente que isso aí não vai acabar. Isso aqui é mundial, é uma coisa mundial. Eu posso dizer para você... Não é mundial, não. Era francês. Não, é mundial. É mundial. Isso é mundial. Eu fui debater no Congresso Mundial de Alimentação em Granada sobre o PAT. Ele foi implantado em toda a América Latina. Então, o que eu quero dizer para você é que a verdade é que isto aqui garante que os companheiros e companheiros se alimentem. Garante, porque o salário não dá. Olha o que você está me ofertando de piso. No nosso setor é para se alimentar mesmo. Acho que o vale está muito baixo. Vou repetir. Está aqui, não paga um cômico de bim e mac. O que é? Uma Coca-Cola, uma batata frita e o relanche mais simples do mac. Custa R$ 32,00. Se eu desonerar a folha de pagamento, Neto, eu coloco o salário... Mas você não desonere. Quando você desonere, senta de novo e discute. Desonere. Você sabe que... Eu coloco o salário e alimentação para o cara, não tem problema. Porque não vai incidir em nada sobre isso aí. E coloco o salário e alimentação para ele. Luíde, não diga isso que você não vai fazer. Eu vou fazer isso. Não vai. Está gravado. Você não vai fazer. Desonerar a folha de pagamento? Não, desonerar você vai. Você não vai criar o salário e alimentação. Vou criar o salário e alimentação. Eu posso fazer o salário e alimentação, salário de transporte. A gente transforma isso aqui depois em salário e alimentação. Se você tirar o encargo sobre a folha, eu faço tudo isso. E quem sou eu para tirar o encargo? Eu sou o cara que luta para tirar o encargo. Eu tiro o salário e educação. Eu posso criar o salário e educação, salário e transporte, salário e alimentação. Posso colocar tudo isso aí. Qual? Qual é o salário?